Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui, mais ou menos, no canal. Que dia do céu. Ela tá com vergonha. Eu tô com vergonha, porque tipo assim, gente, a gente tá no ponto de ônibus. Meu Deus, calma. Então, gente, eu tô aqui no ponto de ônibus, a gente tá indo pra lá, tarde, eu queria gravar pra vocês, sabe? E, vamos com a gente lá. A gente tá indo lá pro ponto de ônibus, tá? De Cáceres, na rodoviária. Meu Deus, calma e saia. Dá pra ele? Então é isso, eu vou ficar gravando parte em parte, vai ser tipo um vlog da viagem. Mas, vamos lá, né? Então, gente, já passou de uma hora e esse ônibus não chega, eu tô só o ódio aqui, né? Mas, faz o quê? Tem que esperar, né? Esperar, esperar, esperar. Ah, a gente tá aqui já dentro do ônibus, tá? Batiu o ponto de Lacerda. Vou gravando aos poucos pra vocês, porque aqui não pode ficar muito com o celular, eles não deixam. Eles não deixam ficar muito com o celular. Então é isso, pessoal, hoje chegando lá, eu gravo mais coisas pra vocês. E vamos nesse vídeo, porque vão ser novidades aqui nesse vídeo, tá bom? Eu vou deixando muito like nesse vídeo, estouro de like e se inscreva no canal. Você que não é inscrito, novato, seja bem-vindo, bem-vinda, tá? Gente, ainda, tipo assim, ó, acho que a gente não vai agora, né, mas... Eles vão almoçar. Eles vão almoçar, eles vão parar ainda pra almoçar e depois que a gente vai ainda viajar. Então, tipo assim, gente... Só vamos aguardar, né? Nossa, tá de carro. Já estamos saindo daqui. Então, pessoal, desligo, mas parou aqui no... No posto pra almoçar. Pra almoçar. Pra os pessoal almoçar e depois a gente já tá saindo já pra Lacerda. E é isso, então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Papai, tá chamando papai. Papai. Papai? Vá lá, vaca. Vaca não. Como que a vaca faz? Ah, tá. Como que a vaca faz? Oi, oi, pessoal. Então, eu estou aqui, né, que eu estou dormindo. É... Namé chegou aqui no Caramujo, aqui. Daqui a pouco a Namé chega lá. Não, qualquer... Não, eu vou procurar tudo. Não, a gente vai passar por meio lá no... Nessa. Ah, não, naquele negócio de comida lá, esqueci o nome, no cacho, é, no cacho, com certeza, gente, tô cheio de espinha, misericórdia, então, gente, a gente tá no Caramonjo, tá, vamos chegar aqui no Caramonjo, aqui é bem pequenininho, aqui é uma cidadezinha, é uma cidadezinha bem pequena, entendeu? Meu Deus, tá cheio de fumaça lá fora, então é isso daqui a pouquinho, gravo mais pra vocês, estamos aqui no, acabou um dia aqui no cacho, gente, não dá pra gravar, 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 então, gente, acabou de gravar no cacho, e, é desembarque, Hã? É desembarque de pessoas que vão pra Mirasol, é, aqui é desembarque de pessoas que vão pra outro lugar, entendeu, tipo Mirasol, aqui é perto de Mirasol, aí as pessoas saem desse ônibus e vão pra Mirasol, ou até tem a lojinha aqui, que dá pra comprar as coisas pra fluir, é, salgados, assim, é, porque o nome daqui é, como que é o nome daqui? Cacho. Cacho, não, velho, 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 velho. Oi, 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 então, acabou de te ver aqui na, tá perto pra chegar já em, ó, cerda, tô aqui dando de mamar Cauê, já descansei, dormi, acordei, Cauê dormiu até agora, não acordou? A hora que eu chegar lá, eu gravo mais pra vocês, tá bom? Só mato, mato grosso é só mato, ainda não é pro lado de Cáceres. Estamos chegando, ó, falei pra vocês que aqui é só mato. A hora que eu chegar lá na cidade, eu gravo mais pra vocês. Agora sim. Ai, chegando, agora sim, sei lá, não é verdade. Meu irmão, ela já é tão maior embaixo. Sério? Aham. Ela tá morando pro lado direito. É, a casa é enorme. Enorme, enorme, enorme. Ai, já falou pra mim que essa casa também é grande. Não é pra mim? Não. Qual? Que ela morava ou que ela tá morando? Que ela tá morando enorme, mas aquela morava era pequena. Então, gente, assim que na chegada de perto da minha mãe já mostrou o seu estúdio. Oi, oi, meus amores. Então, né, tô aqui, cheguei na casa da minha mãe. Como vocês podem ver, né, as tapuers já mostram que eu tô na casa dela. Aqui, ó. Dá um oi, mãe. E passar o dia dos pais com a minha mãe. Então, gente, cheguei em Lacerda. Já vou ter que ir embora agora, não sei nem em que hora. Já tô marcando minha passagem. Eu não ia mais, eu tenho que ir. Já cheguei aqui, já tenho uma carninha assada pra mim. Vou mostrar pra vocês o copo que eu tomei agora, o copo da felicidade, né? Minha mãe... Né, gente? Minha mãe, né, cara? Então, né, então é isso. Eu vou mostrar a casa dela aqui. Já quero ela. A casa dela é bem grandona. O povo gostou da... É, mãe, uma amiga, uma seguidora minha gostou do quarto de Duda. Eu filmei o quarto de Duda. Aí, a TV dela tá um... É bem grandão, muito passoso. Eu nunca vim aqui, primeira vez. Então, já... Com vocês já aqui, né? Ai, gente. Estou, tipo, eu tô muito feliz por estar aqui com a minha mãe. Vou ligar essa luz aqui. Aqui é um quarto. Tem, acho que, dois quartos. Aí, aqui é o banheiro. Tudo limpinho. Agora que eu tô tentando o cardápio. Que Deus! Não tô brincando, gente, mas eu tô até uma bagunça mesmo. Ó. Então, gente. Tô aqui, cheguei, tô feliz. Tô tudo demais. É isso que eu queria mostrar pra vocês, porque eu tava vindo falar certo na cara minha mãe, né? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar umas coisas pra vocês. Eu comprei um... Ah, deixa eu falar pra vocês. Comprei um siso postiço, que eu acho que eu vou colocar ele. Esse aqui. Agorinha. E eu queria mostrar pra vocês isso. Eu queria fazer com vocês. E agora a gente já volta, tá? Oi, oi. Então, gente. Agora eu vim fazer o que eu falei pra vocês que eu ia fazer, hein, menina? Que era por os silos. Comprei esses silos aqui. Quem foi? Comprei esses silos daqui da Mandala. Gente, ele é 5D. Eu achei que era 3D, mas é 5D, velho. Por isso que é desse tamanho aqui. Eu vou... Vou... Ponhar ele. Eu nunca coloquei. Juro pra vocês. Eu sempre tive vontade de pôr sozinha. Eu já coloquei uma vez, só que tipo, uma pessoa que colocou em mim, né? O que foi, Duda? Vai quebrar. Ai, tenho medo de rasgar a estrenha. Não sei como nem... Como que tira a estrenha? Ai, só pra lembrar vocês, eu vou embora hoje mesmo, pra ver como vai ficar. Jesus, eu vou parecer uma biscaponda nisso aqui. Ai, gente, desculpa a palavra, né? Tá seco, Duda. Tá, o que é esse aqui? Essa cola. Vai matar você. Gente. Ai, eu não sei colocar cola no estrenão. Eu já vi muitos brogueres fazer isso. Secar ela primeiro. Ai, colocar, né? Eu vou ter que colocar aqui embaixo. Ai, gente, eu não sei colocar. Agora, eu tenho que preocupar. Ai, Duda. Me ajuda. Agora, olha o tamanho desses cílios aqui, Jesus. Muito grande. Foi aqui do lado, ó. Vou ter que cortar ele. Hélio, olha a minha cara. É porque aqui não é cidade. Jesus. Nossa, cara. Que que é isso? Jesus. Cara, tipo assim. Não tem como. Eu gostei do volume. Beleza, né? Mas, tipo assim, olha a diferença. Mãe. Vamos ver a reação dela. Mas, bicho, tem que grudar ainda. Acho que tem que cortar a pontinha pra ficar bem, tipo... Olha o que que eu fiz aqui. Gente, o que que é isso? Tipo, na hora que eu colocar o outro, vai dar uma diferença, né? Vai ficar legal. Gente, será que tá certo? Mãe, vem aqui. Não tem como. Deus, Felipe. Você é bom ou bom? Oh, bom. Eu tô aqui. Tá engraçado por filho do Brasil. Olha aqui. Olha aqui, esse aqui. Olha aqui. Misericórdia, doido. Eu vou ter dois uniformes sobre isso. Ai, vou tentar colocar o outro, né? Pra eu ver, né? Como vai ficar. Porque eu não vou ficar assim, né? E aí, guri, beleza? Beleza. 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 Ai, vamos tirar esse outro aqui, né, gente? Ai, eu tenho uma dó de tirar esse branco. Não tem atenção, ele quase foi tão dó. Beleza, mamãe? Vamos colocar esse aqui, eu vou ter que cortar ele. Vamos. Esse ficou diferente. Esse ficou diferente. Nossa, meu Deus do céu. Tá batendo no teste, Felipe. Colô, né? Colô, né? Colô, né? Colô, né? Vocês gostaram, gente? Como ficou pra mim? Falem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Me dê sugestões aí. Então, gente, eu acho que eu vou hoje mesmo. Na que horas mesmo? Vou 11h30 por aí. E aí, gente, tá? Foi hoje. Eu espero que vocês gostem. Meu Deus do céu. Vou mostrar mais pra vocês, né? O resultado. Esse lado aqui, parece que tá pegando mais bem aqui. Mas, eu gostei. Gostei mesmo. E é isso, pessoal. Então, vou deixando like esse vídeo. Se inscrevam no canal, tá? E sugestões de vídeo pra mim lá embaixo. Porque eu quero muito. E comenta muito, muita coisa pra mim. Porque eu gosto, entendeu? E é isso, pessoal. Então, vim pro Lacerda de Cáceres. E aí, foi tão rápido de explicar por que que eu vim. Foi tão rápido. A minha mãe ligou hoje pra mim. Gente, isso aqui tá grudadinho. Assim, mas depois eu arrumo. Minha mãe ligou pra mim e falou que era pra mim. Ligou de manhã e eu tava dormindo ainda. Só que eu não atendi. Aí, ela falou que era pra mim trazer minha irmã. Que ela não ia mais lá pra casa. Assim, na verdade, ela ia lá pra casa. Só pra buscar minha irmã. Pra ficar com ela aqui. Aí, eu falei assim. Aí, ela falou, dá, ela tem como se trazer. Beleza, eu vim, gente. Por isso que eu estou aqui, tá? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Eu amei os títulos. E... Parece que eu tô com um teto. O que você achou? Olha aqui pra mim. Fala aqui o que você achou de ser isso. Na bosta. Eu tô muito criada. Não precisa compreender isso. O meu aqui já é gorda. Encosta aqui. Parece que vai... Ai, Jesus. Não parece que vai... Parece que vai dobrar bem aqui assim. Vai... Vai... Muito grande. Pra você cortar. Tô passando aquele cabelo. Incrível, mãe. Você achou? Esse díquilo está estranho. Incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.